Mas foi por uma pequena diferença, a hora que apareceu o quadro com os tempos ali, a gente vai ver que a diferença foi mínima, hein? Um centésimo, dois centésimos, o máximo. Exatamente. Já essa derrubada do Zarrafa foi por bastantes centímetros. É, e ela parece que foi a última tentativa, pelo menos quando ela sai ali, ela levanta o braço, como se estivesse cumprimentando o público. O Bozlach, terceira e última tentativa, 4h41, está fora da prova. Pois é, mas um atleta do salto com o Vara, que não fez uma marca esperada, realmente as condições da prova estão bem complicadas, ou os atletas acordaram no mau dia. Portanto, a francesa Vanessa Bozlach vai ali ainda conversar um pouquinho com o treinador, mas realmente já está fora, né? Foi a última tentativa para a marca de 4h31. Nesse instante nós temos a lista de apresentação dos atletas para o lançamento de dardo, é isso? Ou não? Você que é um bom tradutor de francês, me ajude a isso. Pronto, lançamento de dardo. O Javelin, para o francês, é Javelot. Mais uma peculiaridade da competição de hoje, né? Aprendendo o nome das provas em francês. Até para mim está sendo um grande aprendizado. É, o nosso Toninho aqui do site, bandesportes.com.br, nosso Toninho estava dizendo exatamente que essa prova do Perche, Perche Femme. Ele falou, o que é Perche Femme, Toninho? Ele falou, olha, é o seguinte, eu como sou um grande pescador, Toninho falou assim, ó, como eu sou um grande pescador, Perche significa vara. Que se usa na pesca, né? O atleta não está pescando, o atleta está pescando índices, marcas, recordes. Pronto, o nosso francês já estava absolutamente traduzido. Rui, veja como são as coisas, né? Só isso aí, cara. Bom, vamos analisar então a prova do lançamento com dardo. Os atletas vão se posicionando aqui, para a prova que já vai começar. Enquanto isso, continuamos mostrando o salto em distância. Esse é o JDD. Segundo salto do JDD. O JDD que põe o colarzinho dele para dentro, vai continuar batendo na cara durante a corrida. Eu não sei como, e é grande, hein? Eu não sei como ele não se machuca com isso. Deve estar muito acostumado, né? E é, pisa aí com pelo menos três dedos ali, algo em torno de quatro centímetros. O precioso que acabou perdendo ali o JDD. Então o campeão olímpico é o Greg Rutherford, na Grã-Bretanha, com 8,31. O britânico alcançou a marca de 8,31 metros em Londres. O campeão mundial é o Dwight Phillips, dos Estados Unidos, com 8,45. E o recorde mundial continua com o Mike Powell, 8,95, no Meetings em Tóquio, em 91. Numa prova épica contra o Carl Lewis, quer dizer, foi uma das maiores provas de todos os tempos aí na disputa no salto em distância. Aquela prova foi histórica, né? Uma sequência de batidas de recordes, saltos queimados. Não é difícil. Está longe de ser batido esse recorde, né? São quase nove metros, né? O ser humano se projetou quase nove metros em um salto só. É muita coisa, né? Hoje em dia nós não temos saltos próximos disso. Eu não acredito que vai demorar um pouquinho para bater esse recorde, a não ser que apareça um bolt do salto em distância, né? Ou seja, um fenômeno mesmo, né? Aquela época foi dourada, né? E o Carl Lewis, que era corredor em provas de 100, 200 metros e tal, além de saltador, conseguiu nove ouros olímpicos e sempre negou qualquer possibilidade de doping numa época que era muito comum, aquela que tinha sido opa. Sempre. Você vai morrer negando. Mas, alguns indícios, né? E aí não são nem provas, porque ninguém conseguiu provar nada. Enfim, coisas que a história do Atlantismo conta, né, Rui? Pois é. O Albert Provas, ele continua inocente, né, e devamos acreditar em suas palavras. Recentemente, até no ciclismo, alguns fãs tiveram decepção com... O Lance Armstrong. Isso, da confissão dele. E vale lembrar que alguma... Essa parte de doping também foi só descoberta algumas coisas devido a confissões de atletas. Até o laboratório, o palco, né? Ele foi através de denúncia, né? De confissão. Senão poderíamos estar até hoje sem saber... Ou, assim, descobrir algumas substâncias como o THG. Bom, 800 metros, prova masculina. Nós temos o Brandon Johnson, que foi apresentado agora. Temos o Abram Kipel H, queniano. E esse é o Lomba. Famoso Lomba. Ele é o coelho da prova. O pacemaker. Vamos ver se o Lomba vai conseguir fazer um bom trabalho de... De ditar o ritmo aqui, né? Para os competidores. E aí, vamos nós aqui. Toda a expectativa. Os homens chamados aqui para suas marcas. E vamos, nossa. O tiro de largada, a prova dos 800 metros rasos. Vamos ficar de olho exatamente no Brandon Johnson e no Abram Kipel H. Atletas que conseguiram melhores tempos aí pessoais. Que são decididamente os favoritos, desde que o Lomba assim permita, né? Porque ele vai como coelho, ditando o ritmo até a reta oposta da segunda volta. O Brandon Johnson está em uma fase um pouco acima dos outros, né? Ele e o Taylor Mulder, os dois norte-americanos. O 800, como eu entendo, é uma prova que a gente muito lê. A estratégia, a passagem na primeira volta também é muito importante. Nós vemos, às vezes, em mítings, os atletas passarem muito forte a volta por busca de tempo. E no Campeonato Mundial eles passam mais fraco para tentar jogar, tentar ganhar ou no final, ou então quebrar um atleta que tenha um ritmo um pouco mais forte. e tentar acabar com a estratégia desse atleta que passa mais forte, né? Um jogo de estratégia muito interessante no 800 metros. Brandon Johnson está na frente, o coelho saiu muito rapidamente, não aguentou o ritmo, o coelho. E aqui a gente vai contornando, então, a última reta, entrando aqui na curva final. O Johnson vai sofrer o ataque por fora, hein? O Johnson vai sofrer o ataque por fora. Olha que na curva não é fácil, não. Vamos ver como é que ele vai se defender do Mulder. Tyler Mulder, o americano mais alto, vem junto ali. Olha o sprint final, os dois tomaram a passada. Vitória surpreendente no finalzinho, o Ananenko, Anis Ananenko, da Bielorrússia. Vence a prova, vem por fora ali na raia 3 e leva os dois americanos. Impressionante esse finalzinho, Rui. Você vê, como eu comentei da estratégia, né? Ele que ficou ali no bolo, ninguém, até pelo tempo, ninguém confiava muito que ele poderia vencer a prova. Enquanto o Mulder se preocupava com o Johnson, o Johnson com o Mulder apareceu o Ananenko surpreendendo lá pela raia 3. Um sprint fantástico. E vale lembrar, eu gostaria até de rever se a nossa imagem permitir, enquanto houve um ataque pela raia 2. Desde o começo da curva, o Ananenko corria pela raia 1. E ele só abriu, não faltando 80, 70 metros, né? Então, ou seja, às vezes você quer dar um sprint no meio da curva, você vai lá para a raia 2 e você acaba correndo um pouco mais. E a estratégia da Ananenko foi sprintar no final mesmo, na reta, onde ele não perde essa distância, né? Ele não corre a mais a prova. É, como o atleta não tem isso pelo retrovisor, mas tem uma visão periférica, né? Você pode até imaginar que alguém surja de algum canto. Então, você fecha ali a primeira raia e tenta se proteger ao mesmo tempo, aumentar a velocidade para não ser ultrapassado por ninguém. Mas, de repente, aparece um intruso que vem feito louco ali, feito uma vaca louca. E foi o que aconteceu com o Ananenko, né? O Ananenko surgiu na raia de número 2 e simplesmente atropelou os dois americanos. Pois é, ele não tem o espelho retrovisor, mas eles acabam ouvindo, sim, as passadas, né? Só que, às vezes, como o foco está do lado, ele está disputando posição com o atleta do lado, ele não ouve, não acredita que vai vir alguém atrás. E na hora que vê, já é tarde demais, né? Faltando 30 metros, o cara passou, ele não tem como reagir. Bom, já já a prova dos 400 metros para homens e mulheres, você acompanha ao vivo, direto da França. Enquanto que a gente continua mostrando também o salto com vara feminino, o salto em distância masculino. Terceira e última tentativa para a Cristina. Aí vem a Cristina Gotchev. Se não passar, ela está eliminada. Vamos lá, vamos só ver esse salto da Cristina. Aí vem ela, Cristina Gotchev, da Alemanha. Se não passar, está fora. Não passou. Despede-se, portanto, do evento. Nós já voltamos. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. A audiência Bande Esportes está aí, a americana, 4 e 51, passou raspando na trave. Sabe por quê? Porque os dois primeiros saltos ela não tinha conseguido encaixar. E agora a Rui faz um salto perfeito, salto perfeito, a norte-americana Mary Saxer. Pois é, o salto com umas condições, como eu já citei, complicadas, onde atletas estão deixando a prova precocemente. Ela passou justo, mas passou, fez realmente um excelente salto. Entrou firme. E agora, com essa marca aí, vamos ver quem pode mais passar ou assustar talvez a vitória dela. Dado interessante aqui do salto de distância, nós vemos atletas aí com técnicas diferentes, técnicas da pedalada, que é aquela técnica que o atleta corre durante o ar. E esse que acabou de fazer, ele não faz a pedalada, ele bate, ele já prepara para a fechada e só faz a projeção mesmo para fechar o salto, ou seja, jogar as pernas lá na frente para tentar ganhar o máximo possível de distância. Muito bem, está aqui o balizamento da prova dos 400 metros rasos. Começamos pela prova feminina, depois vamos para a prova masculina. Nesse instante, a apresentação, começando pela Natália. Natália Pígida. Raia de número 1. Raia de número 2. Aí está a Ana Charsis. A francesa. Que cara é essa, hein, meu filho? Agora vamos com a... O Motoso. Nigeriana está na raia 3. O Nigeriana está na raia 3. Bora, a raia de número 4. Vamos acompanhar aqui a Christine Day. Ela que é jamaicana. Marie. Marie ganhou. Francesa está na raia de número 5. Na raia 6, Rosemary White. Jamaicano. Rosemary White. Muito bem, temos aqui a Lenora Firmin-Guion, da França. E na raia 8, Muriel Hurtis, também francesa. Ela que fecha o balizamento. Atual campeã mundial é a Manta Moncho, de Botswana.